Logo que me ligaram pedindo uma solução para o Pubar, eu adorei, porque acho que todos os desafios levam a gente para frente. E talvez o principal desafio, o primeiro desafio era achar uma peça nesse porte. Eu tenho que sair daqui, ir a Manaus, vou para o meio da floresta escolher qual árvore que vai ser a melhor árvore para fazer esse produto. E depois ela tem uma trajetória muito bacana de lá para cá. Então ela vai do lugar da floresta até a sede da empresa, a gente coloca em outro caminhão, vai para Manaus, pega uma balsa, fica 10 dias navegando de balsa, depois esse caminhão sai de Belém e vem até Vinheda, onde a gente vai confeccionar a peça. Cada dia que passa as pessoas se preocupam muito com a floresta amazônica, com a preservação da floresta amazônica. Então quando a pessoa olha um tronco desse tamanho, talvez num primeiro momento ela pensasse que a gente está tirando e destruindo a floresta amazônica, mas é pelo contrário, né? Todas as nossas peças têm a certificação FSC. A gente colhendo, sabendo colher essa floresta de uma forma harmônica, essa floresta vai durar para sempre. Tanto que o lema do FSC é Forest for All, Forever. Aproveitar, colher esses tesouros da floresta da forma mais sustentável possível e trazer isso para a vida das pessoas. Então a gente consegue levar tanto para o Brasil quanto para o mundo afora essas belezas da floresta e a gente também consegue com isso incentivar e fortalecer esse canal do bem, essa Amazônia do bem. Eu acho muito bonito fazer essa conexão entre a natureza exuberante que a gente tem na Amazônia, no lugar de maior biodiversidade do mundo. E por outro lado, essa peça vai estar num lugar, posso apostar que é o lugar de mais badalo do Brasil, para não dizer da América Latina.